Dizem-nos, considera a curva de densidade representada em baixo. E temos aqui o gráfico de uma função de densidade. Não tem o aspecto mais habitual, parece um triângulo, mas é uma curva válida. E dizem-nos quais das seguintes afirmações são verdadeiras. Seleciona todas as respostas corretas. E a primeira hipótese diz-nos, a média da curva de densidade é inferior à mediana. Parem o vídeo e vejam se conseguem perceber se isto é verdade ou não. Bem, olhando só para o gráfico, para a curva de densidade que aqui temos, não sabemos dizer exatamente onde ficam a média e a mediana. Mas recordem-se que a mediana vai corresponder ao valor de x, para o qual a área que fica definida à esquerda e a área que fica definida à direita são iguais. Por isso, eu diria que a mediana irá ficar alguns por aqui. Portanto, estou a supor que por aqui talvez esteja a mediana. Esta é uma estimativa aceitável. Diria que a área que está aqui à esquerda desta linha é igual, ou aproximadamente igual, à área que está à direita desta linha. Além disso, como o gráfico se prolonga aqui para o lado esquerdo, aproximando-se do aspecto de uma cauda, podemos também dizer que esta distribuição tem um enviesamento à esquerda. Enviesamento à esquerda. E, de uma forma geral, sabemos que quando temos uma distribuição com um enviesamento à esquerda, a média vai estar à esquerda da mediana. Portanto, como aqui temos um enviesamento à esquerda, a média deverá estar malguros por aqui. Ou, de outra forma, também poderíamos pensar na média como sendo o ponto de equilíbrio. Se colocássemos um fulcro, o ponto de equilíbrio de uma alavanca, por exemplo, assumindo que aqui temos um triângulo com uma determinada massa, para o equilibrarmos, teríamos de colocar esse tal fulcro, o ponto de equilíbrio, sob o valor de x que corresponde à média. E vocês poderão pensar, mas por que é que esse ponto não corresponde à mediana? Mas lembrem-se que, do ponto de vista físico, mesmo uma massa inferior, se estiver afastada do ponto de equilíbrio, vai conseguir compensar uma massa superior que esteja mais próxima do ponto de equilíbrio. Então, olhando novamente aqui para a primeira hipótese, a hipótese A, a média da curva de densidade é inferior à mediana, pelo que acabámos de ver, podemos considerar que esta é uma resposta correta. Então, a B diz-nos que a mediana da curva de densidade é 3. Bem, já fizemos aqui uma estimativa da localização da mediana. Esta minha mediana, 4, poderá não estar correta, mas, definitivamente, aqui em 3 não será a mediana. Esta área que fica definida à esquerda desta linha, em x igual a 3, é claramente inferior à área que fica definida à sua direita. E, por isso, podemos eliminar esta resposta. Esta não é a verdadeira. A última hipótese diz-nos que a área sob a curva de densidade é igual a 1. Será verdade? Parem o vídeo e pensem um pouco nisto. Sim, é verdade. A área sob qualquer curva de densidade é sempre igual a 1. E, por isso, em particular, também será verdade para esta curva de densidade. Se considerarmos toda a área que fica sob esta curva de densidade, definida até ao eixo horizontal, a área que aqui temos vai sempre ser igual a 1. E, portanto, respondemos ao que nos era pedido. Mas vou-vos colocar ainda mais uma questão que podemos responder com a informação que aqui temos. Qual é a altura desta curva de densidade? Ou qual é o valor y correspondente a este ponto do gráfico da função de densidade que aqui temos? Qual será, então, o valor de y correspondente a este ponto? Mais uma vez, sugiro que parem o vídeo e tentem responder a isto sozinhos. E dou-vos uma pista. Aquilo que nos vai ajudar a responder é, precisamente, a informação que está aqui nesta última resposta. A área sob a curva de densidade é igual a 1. Muito bem. Então, vamos tentar responder a isto juntos. Se chamarmos a esta altura A, sabemos como determinar a área de um triângulo. A área de um triângulo é dada pela base vezes a altura a dividir por 2. E como esta área a que nos referimos é a área que está sob uma curva de densidade, sabemos que esta área é igual a 1. E isto será igual à base... Quanto é aqui a nossa base? Ora, a base vai de 1 a 6. Ora, se vamos de 1 a 6, o comprimento da base é igual a 5, que multiplica pela altura que desconhecemos a dividir por 2. E agora, se pensarmos que o que aqui temos é 1 igual a 5 meios vezes A, podemos multiplicar ambos os membros pelo inverso do que aqui temos, por 2 quintos, vezes 2 quintos, e vamos ficar com o que é que nos sobra. Ora, este 2 quintos anula este 5 meios e vamos ficar apenas com 2 quintos igual a A. Ou seja, A é igual a 2 quintos. E, portanto, se se voltarem a deparar com uma curva de densidade, com o gráfico da função de densidade, que tem este aspecto, que parece um triângulo, sabem até calcular a altura deste triângulo, este valor de y, mesmo que ele não seja especificado no gráfico apresentado.